A gente faz atendimento ao cliente e verifica as necessidades, no caso, porque ele está vindo aqui na oficina. Se é orçamento particular, se no caso é orçamento pra seguro, a gente mantém a distância, no caso, a gente tem alquim gel, a gente tem as duas máscaras que a gente costuma usar, se houver necessidade de luva, que a maioria de vezes a gente necessita, a gente utiliza a luva. O cabo, ele tem um tratamento quando entra pra serviço, em termos de produto antibacteria, quando é entregue também da mesma forma, é colocado o cabo no banco, é isolado o volante, é isolado a lavante de marcha, onde tem contato de várias pessoas. Dentro, na parte operacional, é feito com cautela por todos os profissionais, porque a empresa, a administração no caso, solicita que a gente faça tudo no padrão, já pra não haver problema nenhum. É evitar o máximo, qualquer contaminação, qualquer coisa do tipo. Caso o cliente seja uma pessoa de risco, tenha necessidade de translado pra gente mandar buscar o veículo dele, a gente expõe um rebote. Se for caso de ter pagamento, fica a critério do cliente se ele transfere, se quer que leve a maquineta pra passar. Sempre quando o cliente vem fazer a vistoria, a gente acerta com o cliente, aí fica a critério dele. No caso, se vai mandar pegar, a gente faz o arrendamento via telefone, pra tentar facilitar o máximo a parte de autorização de serviço do veículo. A gente tenta se adequar à situação dentro do comércio.